E na terceira reportagem da série Mãos que Ajudam, hoje nós vamos mostrar o trabalho do Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, que mantém o único lar dos idosos em Três Lagoas. Com o envelhecimento acelerado da população brasileira, é evidente a necessidade de políticas públicas que garantam qualidade de vida aos idosos. Em Três Lagoas, essa urgência é ainda mais crítica, gente, essa urgência é ainda mais crítica, uma vez que a cidade enfrenta um déficit significativo de espaços adequados para abrigar essa parcela da sociedade que cresce a cada ano. No entanto, a prefeitura, em vez de investir em locais aqui na cidade, destinando recursos aqui para o município, para criar novos abrigos, acaba destinando recursos para lar dos idosos em outras cidades, gerando críticas, inclusive, e preocupações sobre a assistência aos idosos aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Dados recentes do IBGE indicam que o Brasil caminha para se tornar um país majoritariamente idoso. Em 2030, haverá mais brasileiros com mais de 60 anos do que crianças. E atualmente, dos 203 milhões de habitantes, cerca de 32 milhões são idosos, representando 15% da população. Em Mato Grosso do Sul, o cenário não é diferente. São 391 mil pessoas com mais de 60 anos, sendo 17.058 em Três Lagoas. A previsão é de que o crescimento populacional do Estado será de apenas 6,72% até 2070, com um aumento concentrado até 2053. Esse cenário reflete um aumento da expectativa de vida, mas também evidencia a necessidade de políticas de cuidados e suporte para essa população, que cresce em ritmo acelerado. Três Lagoas, no entanto, possui apenas um lar de idosos. Mantido pelo Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, o lar dos idosos Eurípides Barzanuf completou 73 anos neste mês e tem capacidade para 32 pessoas e já está no limite. A entidade sobrevive com apoio financeiro limitado da Prefeitura e doações da comunidade, além de iniciativas de arrecadação, como o leilão da Fraternidade e vendas do Bazar de Usados, denominado de Mercatudo, além de R$ 8 mil que o Poder Judiciário começou a repassar para a entidade. O apoio da sociedade é imprescindível. Aquele que o município nos ajuda é exclusivamente para a folha de pagamento. Nós não podemos utilizar o valor do município para pagamento de fraldas, para o pagamento de alimentação, para o custeio e manutenção. E eu não vou nem falar em investimento, porque é difícil ter valor para investimento. Mas nós estamos criando mecanismos aí para ter esse auxílio. Então, há a ajuda do poder público, do município, e depois nós temos todo o custeio e manutenção é uma outra direção. É recurso dos próprios idosos, recurso do nosso aluguel, do prédio, da escola, recurso do nosso brechó, Mercatudo, e recurso da sociedade, que todos os meses nos auxilia nessa luta aí. O presidente do LAR, Cristóvão Canella, ressalta que o custo para manter a instituição são elevados, com cada idoso demandando cerca de R$ 3.500 por mês. É o valor que nos repassa. Mas, às vezes, ele fica por um valor maior, dependendo da situação. Por exemplo, agora há pouco nós conversávamos sobre os atendimentos amanhã, lá no CAD, exames de laboratório e tal, de idosos que fizeram consultas particulares. Então, você paga a consulta, você paga os exames complementares, para que ele seja atendido integralmente, vamos dizer assim. E, para isso aí, a gente não espera o postinho. Se for esperar o postinho, nós vamos ficar muito tempo, de repente, esse idoso pode cair aqui numa situação de saúde mais agravada. Então, nós fazemos o sacrifício de utilizar recursos de doações, muitas vezes, para pagar consulta ou exames complementares para a manutenção da saúde dos idosos. E há uma fila de espera de pessoas aguardando vaga no lar dos idosos, destaca Canela. Sim, porque reconhecemos que as vagas são poucas. São 32 vagas, 16 homens, 16 mulheres. São poucas. Mas foi aquilo que a instituição, o grupo da Fraternidade Espírita, José Xavier, conseguiu, ao longo de 73 anos, realizar. Então, nós temos essa dificuldade. Agora, no momento da escolha de alguém que vai ocupar uma vaga, e a vaga só aparece quando, ao desencarne, né, quando morre um idoso ou uma idosa, quando aparece a vaga, nós temos uma comissão que visita aqueles que fizeram a sua inscrição aqui, né, e escolhe um, aquele que está em situação mais difícil, para que ele possa ocupar essa vaga. O idoso Mário Jumar está no lar há 12 anos e ressalta que adora ficar no local. Isso é muito bom. Não tem como se reclamar de nada. É muito bom. É ótimo. De 1 a 10, 10. O que o senhor mais gosta aqui? De televisão, pintar e fazer exercício. Apesar da crescente demanda por espaços de acolhimento para idosos em Três Lagoas, a Prefeitura mantém convênios com o asilo de municípios vizinhos, como o de Castilho, no estado de São Paulo, e Selvíria. O asilo Betel, em Castilho, recebe idosos de Três Lagoas e já acumula mais de 500 mil reais em convênios com a Prefeitura apenas neste ano. Já o lar dos idosos Paulos de Tarso, em Selvíria, recebe recursos que somam mais de 400 mil reais. A política de terceirização do cuidado com os idosos para outras cidades tem gerado críticas sobre o papel da administração municipal em garantir assistência social local. Essa situação evidencia a necessidade de um planejamento estratégico que priorize o atendimento local e o fortalecimento da instituição existente. Diante das críticas sobre a falta de investimentos locais no cuidado com os idosos, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Assistência Social, informou que tem projeto para a construção de uma instituição de longa permanência para idosos municipal. A iniciativa visa atender 50 idosos, ampliando significativamente a capacidade de acolhimento da cidade, que atualmente depende de convênios com instituições em outros municípios. O projeto está em fase de viabilização de recursos e definição do local para a construção da instituição. Além do lar dos idosos, o Grupo da Fraternidade mantém ainda a Casa da Sopa, que funciona de segunda a sexta-feira. Aqui neste local, as voluntárias fazem sopa e distribuem para as pessoas mais necessitadas. Júlia Ferroni é uma das voluntárias da Casa da Sopa. Há 27 anos, ela tira um dia na semana para ajudar no preparo da sopa e outros alimentos que são distribuídos para os mais necessitados. A Casa da Sopa funciona de segunda a sexta-feira. Olha, a gente faz essas duas panelas cheias. Então, a gente nunca fez uma medição assim, mas a gente calcula que em torno de uns 100 litros, que a gente é por dia. Agora, a nossa turma trabalha à tarde. Nós somos donas de casa, então a gente não pode vir de manhã. As outras turmas trabalham de manhã, porque aqui funciona de segunda até sexta-feira. Quando eles têm o material, arroz, feijão, essas coisas, eles fazem comida mesmo. Nem sempre é sopa, você entendeu? Então, mas o nome da casa é Casa da Sopa, Casa da Sopa Meio Meio. Por dia, de 40 a 50 pessoas passam pela Casa da Sopa para se alimentar. E para Júlia, é gratificante poder ajudar o próximo. Para nós, é assim, um sentimento de, vamos dizer assim, a gente sabe que está fazendo uma caridade, mas nós nos sentimos recompensadas pelo trabalho, você entendeu? Então, é isso aí. Seu agemeiro da Silva vai completar 75 anos neste mês. O idoso sobrevive com a aposentadoria de um salário mínimo e ainda paga aluguel. Para aliviar nas despesas e não passar necessidades, ele almoça todos os dias na Casa da Sopa e diz o porquê. Uma que é boa, e outra que o salário que a pessoa ganha não é suficiente. Então, é uma ajuda, né? É uma ajuda boa para a gente. Então, é bem recebido, né? Além do lar dos idosos e da Casa da Sopa, o Grupo da Fraternidade ainda mantém este espaço. Aqui, as voluntárias confeccionam enxovais, como este daqui, para as mamães que ganharam os bebês e não têm condições de comprar. Luzia de Moraes é aposentada e uma das voluntárias do Enxoval de Bebê, o projeto do Grupo da Fraternidade Espírita. Por mês, as voluntárias confeccionam roupinhas para ajudar as mães que não têm condições de comprar. Esse local existe há 32 anos. Ele começou ali na creche Irmã Sheila. E a gente funciona com trabalho voluntário, né? Nós temos duas equipes de voluntárias. Uma vem na quarta, outra vem na quinta. E a gente, a maioria das coisas, quase tudo, a gente é feito aqui na sala. E a gente entrega o kit, uma vez por mês, para as mães. Elas vêm fazer o cadastro nas quintas-feiras. E uma vez por mês, toda a última terça de cada mês, elas vêm pegar.